É chovendo um bifão, sem luz pra qualquer lugar Se o sol se apoia no lutar, não tem como é o chão final Se o dia me apresenta todos da família, mamãe, família Não tem o público, nem tem a humilha Mas você vem na cana toda, desamou no fim da sala A taxa do tempo tão buttoned ao mesmo pra você ter esse futuro Aよ ae, asasingamop nutritionista Aよ ae, asasingamopentar um fim da sua pação Aよ ae, asas de acordo com o !!! Aよ ae, asamanca igual num fim da laude O meu filho vem tambonês Meu amor é camponês, sou filho da comunidade Não vamos nos iludir, não tenho amor para gastar Só tenho amor para cuidar Mas é que o meu santo está desconfiado Que essa o seu fono não negada O seu salário não chega para comprar os carros que tu tens E essas viagens que tu fazes, a alma e as malas que tens E tu só vidas contigo para desconfiar Para desconfiar de ti Ai, meu Deus, eu venho de mim e me abraçarei Se tu está bem aqui na cozinha para transformar Meu amor é camponês, eu venho de mim e me abraçarei Amém Amém